Nós Queremos É Festa Louco 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 Drop de Local ��면 motor é Festa Louco é Festa Louco é Festa Louco é Festa Louco chega O que que, 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 o que que era o que? Com a educação, mas a gente tem muita filmagem de boliche, não sei onde a gente está no meio dela. O que que achar lá me conta alguma coisa? É isso aí, claro. Ela vem com aição, vem com aição, tem uma beleza aqui, ó. Um cara aconchegante, mestre aqui da Intertenimento. Vamos chegando, vamos chegando. É isso aí, nós estamos aqui. Um abraço. Aqui é o Palmeiras. A defesa musical do Brasil. Ai, 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 Kiki. Nós queremos é festa, louco. Depois da festa, mais um pouco.